Meus cumpadres, minhas comadres, vocês sabem que aqui na rádio, na mansão maromba, tem hora pra acordar, né? Então ponto. E a galera tão tudo dormindo. E nada melhor do que eu poder levantar esse pessoal, dar uma acordadinha, né? Então eu conto com vocês, vamos lá levantar as meninas. Passarinho, não deixa ninguém acordar cantando, pô, tá dormindo a hora dessa. Tu é doida? Vamos lá, cuida. Você tá bem? Bom dia, eu tô. Tá com o beijo pro pessoal? Bom dia. Ela é minha mozinha agora. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Gosta super pessoa. Amei, 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 amei. Não! Coração de ouro. Milhão, milhão, milhão. Carinhoso também, que é um mozinho. Vamos lá, vamos acordar as meninas. As meninas nessa hora dormindo, não fazem nada. Quando chega e as coisas tá pronto, cafezinho, amor. A fai lá porque sabe pra dar valor, assim, que não tem café. Eu vou chamar de metibu pra emaiô, né? Porque lá tem dia. Vamos lá. Olha isso. Abajar, tá bom. Bom dia, pai. Bom dia, aqueles piques. Nós tá daquele jeitão. Nós tá pra frente. Vamos fazer o quê? Escuta, bebê. Vem falar com o pitbull. Eu tô da menina, meu. Só que lá tem duas, pra gente sozinha me laço toda ainda, aliás. Aí tu vai morrer. Pô, mas você tá assustado. Não, não, pô. Doidado, acorda aí. Tá com foda o que é. Vamos lá, não sei, né? É outro. É outro, porque você tem macho. Dormir, pô, de março direto, pô. Bom dia, meus alunos. Vai dar tiro na cola. Quer dar tiro na cola. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Depender de mim eu dou tiro nas duas. Bá, bá. Não, pitbull. Controla, devagar. Bom dia. Pitbull. Dei perguntar nada é eu, né? Pitbull. Cala, pitbull. Cala, pitbull. Pitbull, dá o pitbull, dá. OU! É triste! Calma, Pitbull! Pitbull, eu sou um pudinho! Eu sou muito carinhoso, Pitbull! É um bochejinha! Para aí, Pitbull, agora! Abraça ela, é deito, homem! É deito nessa cama, homem! Pitbull, nossa amizade, Pitbull! Eu nem carreguei hoje, Pitbull! Você tá com onda, mano! Ele tá misturando chocolate! Meu docinho! O bicho tá com ela na corda, ele é linda, porra! Tu é doido, Pitbull! Tu tá rindo aí! Não vou te falar, não vou dar nem bom dia depois desse... Ele teve um voto! Ele tá falando com a outra pessoa, falando, ó! Tá falando no tempo, maluco! Não dá! Mas é foda! Vem aqui, bebê! Falar com Pitbull! Dorme sozinho, acorda sem você do meu lado! Depois do dia inteiro agarrado! Vai que eu tô arrombado com Pitbull, negra! Ai, gente! Logo de manhã! Ai, inferno! Aqui! Pra você acordar, ó! Ai, tu abandonou tua carninha lá! Pra você acordar, hã? Que porra! Ai, tu abandonou tua carninha lá! Não! Não! Vem conversar! Tinha virou um pouco mais! Eita! Ei, fica o carninha lá, bô! Nossa! Com creme na cara, é rosto! Tá no cima! Ô, quando ela tá assim, ó! Ela tem canto dentro do lado dela ali, ó! De conchinha assim, cara! Ela é gatinha, né? Ô, mulher bonita! Tu gostou, Deus? Também gostei do... Assim, da amizade! Não! Não vai ler a... Desapartar a cena, não! Não vai ler a cena, né? Não! Não! Você é de todos! Eu não sou, não! Deus amou todo mundo! Tem que amar todo mundo, né? Ele amou todo mundo! Coraçãozinho de mãe aqui, ó! Cabo todo mundo! Se cobrar os outros, cabe você! Entendê-se? Mas você tem que tirar pra fazer história! Hum? Hum? Acho que hoje, hein? Deixa eu sentir... Senti o gostinho de, né? Aquele gostinho de bosta! Gostinho de bosta! Não fica um gostinho! Ei! Bosta na mão dos outros, não! Deixa de correr! Não sei! Ai, que sonho! Quer fazer, meu amor? Sério mesmo? Pra nós lá fora? Vi um café lá você! Eu que vi um café hoje! Então, ó! Tu vai mesmo? De certeza? Quer trocar de roupa logo, não? Bom dia! Hoje tem brama gelada! Olha aí! Eu acordei lá dos outros, não é mesmo! Uhum! 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 Meu Deus! Acordou cá? Pode ser do ótimo! Eu só tô com uma caçada de você! Vai, tem um caminhão! Bora no outro quarto! Tem mais gente ainda pra acordar! Quem? Eu vou ficar com a lavina aqui! Quer roubar? A lavina de boca! Vou ficar mais que o mole! Fora! Eu vou ficar mais que eu vou ficar! Aqui é só um nó todo aqui! Minha! Minha! Licença! Que verdade é tão que... Licença! Pode entrar, java! Pode entrar! Que Senca? Licença, bebê! Vai cantar comyo! Olha! Se rolou o emjeito! Estava aprontando... Oxi! Todo mundo se rolou, né? Ai, java, java! Pelo amor de Deus, você tá com o mesmo pantinho do lado, né? Essa aqui tá sem roupa. Essa aqui não pode mostrar que é suspense, que ela é novada, pô. Não pode mostrar não, valeu? Ela é suspense. Não, não pode não. Não, tu mostrou aí. Não pode não criar suspense. Vamos sair no próximo novela, no próximo filme. No próximo filme vai ser essa menina aqui, vô. Você tá fazendo muito que eu. Acorda, meu amor. Ei, meu amor. Não quero acordar. Ela é minha irmãzinha, vô. Vai, 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 vai. O que você tá fazendo com você? O que você tá fazendo com você? Apresenta, então apresenta pro seu cunhado aqui, ó. Cunhado satanás. Cunhado infeliz. Prazer japa, já no prazer cunhado. Vai lá. Eu já fico olhando, eu já fico olhando, já doidinho pra avançar já, pô. Isso é maravilhoso. Pra doidinho pra atacar. Isso é um fogão da mamãe, pô. Não pode ver ninguém até lá em cima, pô. Olha a rugida aí, ó. Mas eu sou o putão, filho. Eu quero ver o latino do cachorro. Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é a sua? Treinado, doutrinado, vacinado e capacitado. Igual café pilão. Preto e gostoso. Não pode fazer nada. Ok, peraí, ok, ok. Eu gostei. Eu adoro um cachorro de raça. Osso de prazer. Valeu, amor. Eu sou a virilada, amor. Amor, deixa eu falar. Eu sou a virilada, não sei nem rugir. Vamos fazer agora a competição. Se ele é o Pitbull. Se ele é o Pitbull que cachorro, você é? Um Poodle. Um Poodle. Um Poodle. Um Poodle. E agora, tu prefere o Poodle ao Pitbull? Amor, vamos melhorar esse latino aí pra fazer a gente botar a competição, viu? Que é mais bravo, né? Não é mais valente. É mais valente. Olha só, é porque um vai ser a minha proteção e o outro eu vou levar quando eu for fazer as compras. Não precisa dos dois. Mas aí, mas aí pra quando você for fazer as compras lá, filho, tu vai ter que ter o de raça do teu lado, filho. Então vai ser os dois. Então vai lá do lado. Então reage, reage. Vai ser um no braço e o outro eu carregar. Pitbull, finge que eu vou roubar ela. Finge que eu vou roubar ela? É você é um cachorro bravo. ROUCHO! 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 Não vai passar nada! Sabe o que é mais engraçado? Se eu for roubar ela, você é um cachorro que rouba. Vou te falar, não vai passar nada, nem formiga camuflada. Adorei o rosto aí da competição. Um beijinho acelerado. É a vez, né? Vou dar um beijinho no rosto, baitão. Olha lá, vai ser. Pode ser? Pode ser na boca? A liberdade com minha irmã, pô. O Pitbull é tarado demais, pô. Tá vendo que é melhor um cachorro fofinho? Tá vendo que é melhor um cachorro fofinho? Vem, meu fudão! Não, vem aqui! Vem com mamãe! Boa sorte, Pitbull! BööööööööP! O heb organised. Tivem com bar ware! Tivem com bar ceremony! wayno! Legenda Adriana Zanotto